Música 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 Eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela ama eu não li, eu quero ouvir Música 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 Preocupado Deixar-lhe pra orrer Tamo aí na parada Filha da puta É tudo que cai bem O risco que está sumindo embora É o de ninguém É tudo que cai bem O risco que está sumindo embora É o de ninguém Faço o que quero Às vezes faço o que tenho O que faço Às vezes faço o que quero Às vezes faço o que tenho O que fazer Um dia eu volto pra fazer Só a sua vontade Mas se eu não puder fazer Você a pessoa mais feliz Eu chego mais perto disso possível Todos os inconvenientes A nosso pavor E diferenças e mais Nunca maiores do que o nosso valor Logo eu Sempre acelerado Sempre acelerado É que nem sempre calmo Mas nunca preocupado E aí cês viram aqui pra ficar parado Como é que é? Vou sair do chão Sai do chão O tempo às vezes eu Carreia A nossa vontade Mas só que vou durar Quanto bastante pra se tornar inesquecível Você não tem medo da fala Se a tua boca me cala Nós dois deitados na sala Pra mim uma rima louca é tipo um pau aprendizado Que muda todo o quadro e deixa o povo ligado Que a vida cobra muito sério, você não vai fugir Não pode se esconder e não deve se iludir Toca na ferida tipo um rap nacional Como fez o Charlie Brown, revolução mental O barato vai batendo no estéreo do meu carro Quando tá rola no rap eu só escuto, eu não falo Sou o cara branco, eu admiro a neguitude Nem queimba, sabotagem, nem cobrinca e repenhude O que vale é atitude, e atitude é que não falta, irmão Aê! Sai voado, tipo o marginal alado Mais rápido que o aço dos ratos Sai voado, tipo o marginal alado One, two, three, two, one Charlie! Charlie! Eu odeio gente chique e eu não uso sapato Eu vou mudar tudo que não me convém Hoje eu tenho tudo que eu podia querer Mas dinheiro não é tudo que eu tenho muito a fazer Quem não respeita o pai não respeita ninguém Vai ser pai também Ame seu pai Vem se ele for um corpo capitalista Eu odeio gente chique e eu não uso sapato Mas que se foda Pois você veja quem já te ajudou Me preparando um homem que já te contareceu Mas é um homem de verdade não se paga com palavras Você perdeu o horário que perdeu, perdeu Se você pisar na bola é puerto, não vai ser cobrado Se você pisar na bola é rapaz, você vai ser cobrado Eu não sei fazer poesia Eu não sei fazer poesia Eu não sei fazer poesia Olibabá e os 40 ladrões continuam soltos Com casa em Miami, com casa em Boston E a gente aqui tentando sobreviver E lutando por um pouco de dignidade Então se você tá indignado, põe a mão pra cima com foco em um E faz esse refrão comigo, caralho Eu odeio hipocrisia Eu odeio tempos de que eu não uso o sapato Sacara Quer levar Não me dá levar Não me dá 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 Eu odeio hipocrisia 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 Vai ser o que me é, carro, droga, treta, mulher As tampaíras é a maia, mas não somos a maia, irmão As tampaíras é a maia, mas não somos a maia, sem sombra de dúvidas Tempo, sangue, bom, demorou de se convencer Saúde, trecho, morte, pra dar e vender Vem de parte, faz a alfia, já não mudou Preta de fazer aqui, não posso escudar Com o tempo, eu vi onde estou Tem passiva, os que me faz com Usamento, fratação, no dedo, vem cá Porque em canal onde eu nasci De repente é que não eu, ninguém não se convence Meu eu, batidário, batidão, quem prometeu O ambiente na quebrada é quente, meu O que não é que eu faço parte, mas eu sei É que nem se respeita também, sei que temos que se preservar O que era fé, em Deus não vale Pode fechar em praus, essa é a família Se a vantagem foi que isso faz a rima Atacar é bicho solto Fica ligeiro, já faz parte do jogo Mas o cuidado é fogo É que nem se respeita também, sei que tem que se preservar No chão, isso não vale O que é que é que tem que se preservar Fica ligeiro, já faz parte do jogo Mas o cuidado é fogo Esse show tem o apoio e a proteção da Associação Protetora dos Vagabundos Skatistas Bem-sucedidos do Rock. E aí, vem, vem, vem. Quando eu vi você, quase não acreditei. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim. Quando eu me aproximei, mas sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim. Como pode tudo mudar, e um segundo nem pensar. Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser. Vamos, que vamos! Difícil acreditar que depois de tanto tempo eu iria me ligar em você. Mal posso acreditar. Quando eu me aproximei, mas sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim. Vamos, que vamos! Tudo mudar, e um segundo nem pensar. Só vou voltar atrás, agora é assim que vai ser. Vai! 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 Sem te deixar pra trás, vou ouvir pensar em nós, vou te levar. Vou mudar! Eu disse, vou mudar! Vou mudar! Eu disse, vou mudar! Como pode tudo mudar, esse mundo nem pensar. Vamos voltar atrás, agora é assim que vai ser. Vai! 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 Essa é uma história de amaldiá, conheci uma garota, meu amor, meu amor. Tudo que ela quer, o pai dela dá três dias, mas pelo Guarujá, uau! Oh, yeah! 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 Fim de festa, olho pra ela, ela sorri, sorri pra mim. Me secou a noite dela, ela só pode estar aqui. Ela tem carro importado, telefone, celular. Eu só tenho uma magrela e um AP no VNH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Meu pai, eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. O pai dela é ridmigo, porque o meu carro é popular, ainda me deu uma notícia de desanimar. Mas você não é bom pra minha filha, não. Quem é você, o que você faz, vai investigar você. Fim de festa, olho pra ela, ela sorri, sorri pra mim. Me secou a noite dela, ela só pode estar aqui. Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo, falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu é que não caio no conto do vigário. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, chegar com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir, eu não vim pra me explicar. Então é assim. Vem cá seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua alitude é de playboy, porque sua vida é muito fácil. Você na vida, no mundão, é pra quem tem coragem. Sinistro são os caras que eu conheço lá na laje. Tamo aí na atividade, é seu filho da puta, tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade, é seu filho da puta, tamo aí na atividade. Seu filho da puta, tamo aí na atividade, seu filho da puta. Tamo aí na atividade, seu filho da puta, tamo aí na atividade, seu filho da puta, tamo aí na atividade. Tiro lá, tentou numa pessoa, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta, seu mulher, meu amor, te dá pra ter um osso. Sem roupa era demais, também por isso eu creio. Meu Deus, meu Deus, meu amor, me traje. Também tem um troço e até meu guarda-sol. Eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo na ladeira e o mal. Mesmo igual é na praia, eu tô sempre na praia. Então, deixe viver, deixe ficar. Deixe viver, deixe ficar. Meu Deus, meu Deus, meu motivo, vós não pagam tanto bico. Ela vem grana, as minhas são inafíricas. Eu tô gritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. Pois o dia passa nas cisterias. Pessoas ao redor nunca me entendem, não. Os dias passam nas cisterias. Pessoas ao redor nunca me entendem, não. Deixe viver, deixe ficar. Deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar. Deixe viver, deixe ficar. Deixe estar como está. Yeah! Rayy! O dia passará se estendem em as Como que vamos geral? Pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a obra, estou no ofensivo Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu amor, te dava até um doce Sem ofensivo, é demais Também por isso eu creio Então tá bom, meu Deus, tá bom, me trai Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Já me se foi aquele tempo da ladeira e o mal Pessoas ao redor eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua área, não Pessoas ao redor eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela área, não Então, deixe-me ver, deixe-me ficar Deixa eu beber, deixe-me ficar Deixa eu beber, deixe-me ficar Deixa eu beber, deixe-me ficar As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo, irmão Fim e forte desse jeito, vou sair do chão, putada! Você me chora de lado pra morrer com seus amigos sob a sua A seu braço eu me aproximei e eu me fortaleço na sua, pai Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você me chora de lado pra morrer pela bancada para se descer, então Eu vou fazer de um jeito dela Vai que vai, alegre, então Eu vou fazer de um jeito dela, não vai esquecer Oh, cara, eu vou te avisar, intelecto de cor, é rola, filha da puta Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não preste que eu sou um marginal E que eu não tenho educação, que eu só falo pra abrão, que pra socialite eu não tenho vocação Eu sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa voz da sociedade Eu vou fazer de um jeito dela, eu vou fazer de um jeito dela Não vai esquecer Esquecer Perdeu a família, agora se vira, segura, tem coisa, sai da quadrilha Chave, vai Chave, bloquinha, chave pra aí Faz malu, fortalece Pente na veia dos irmãos Você deixou ela de lado pra pagar com seus amigos sobre as suas Aí eu quero ouvir geral Pente na veia dos irmãos Não vai esquecer E se não quiser ficar só Cuide dela bem melhor Vai ficar só no pó Vai ficar só o pó Cabo na boleta, pegada na vidraça Tudo que eu tenho conquistei na raça Ela só se faz com alguém Mas eu vou de limousine, mas eu já andei de três Demorou, passe aí Já tá tudo, não quer tudo Como quem não quer nada Mas tá mais achado Começando a parar, meu irmão Amém A responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro Por isso, chegou a hora Dessa onda começar O som é uma coisa da pesada Vamos todos se levar Cerebral É assim que tem que ser Porque é assim que é Cabeça, um esquete no pé Som é uma coisa da minha hora marcada Inapregada Uma coisa... Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Tem uma reforma Do bonde dos maconheiros Basta que vem do surf Basta que vem do skate Basta que vem do coração Basta que vem da mente Basta que vem do surf Basta que vem do skate Basta que vem do coração Basta que vem da mente Vem estilo de vida É quem liberta minha mente Eu sou completamente louco Mas eu sou um louco consciente Vem estilo de vida É quem liberta minha mente Completamente louco Mas um louco consciente Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, samba, samba O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumentos Vai te dominar Se já não dominou Ouviu o grito de um homem que falava a verdade Mostra, você já não dominou Sincera não acaba nunca Deixou a marca da fogueira Cacelou pra se lutar do frio que mata Miséria pura e notada Sincera não acaba nunca Parecido, opressiva, mas se dominou Se dominou, se dominou Parecido, opressiva, mas se dominou Se dominou, se dominou, se dominou Parecido, opressiva, mas se dominou Se dominou, se dominou, se dominou Parecido, opressiva, mas se dominou Se dominou, se dominou, se dominou I don't wanna wear events for you Por difícil, opressiva, mas se dominou Por difícil, opressiva, mas se dominou Parecido, opressiva, mas se dominou De novo, se dominou, se dominou Parecido, opressiva, mas se dominou Te dominou, te dominou, te dominou Parecido, atensivo, mas te dominou Te dominou, te dominou, te dominou Vou fazer barulho Demorou Calibral, função Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério Jovem no Brasil Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério Jovem no Brasil não vai levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam não é sério não Vem comigo quem é que é de braço Sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa por um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Eu faço a bola de algum jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério Jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o Jovem não é sério não A polícia diz que eu já causei muito desculpa Eu mandei quem sabe por que eu me troca Por que eu vou usar também senti a dor Por que eu tudo fiz na rima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Quero saber vocês Eu vou no sol na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu vou no sol na sua vida Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu vou no sol na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, eu também sou na bancada Aperta o mundo fora, liga tudo a papar Eu tô no prima Eu tô no prima Eu tô no prima, cega a rima Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo o que eu fiz, não a prova não alcança E se já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa porra, o dinheiro vai mudar Se não mudar pra onde for Eu não sabe de verdade, nunca Eu passo a bola, jogo, jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não A polícia diz que eu já causei muito desfugio Eu pode aguentar saber por que eu me drogo, que eu uso Eu também senti a dor, eu te duvido a rima Mas eu por conta, pode ver que eu tô no prima Eu tô no prima Eu tô no prima Eu tô no prima Segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador Eu também sou na banca Aperta um do forte Vem cá tudo a pampar Eu tô no prima Eu tô no prima Se não muda Mas o vento ainda tem que estar afim E tem que se mentir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só pra diminuir a esperança E na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, eu sei Deixa ele viver É o que liga Muito obrigado E aí Se inscreva no canal. 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 E aí É isso aí E 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 aí Dei o trocado pro pivete no farol, olhei pro lado, tava o pai e pensei Vero filho da puta, explorador, mas vai saber, sei lá Cada um tem sua história, eu tô aqui pra aprender, não pra julgar Quem pode me julgar? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar Graças a Deus, eu não tive um pai assim Meu pai, um grande homem, me ensinou como ser homem também Longe do velho, eu passei fome, isso é passado, amém Eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão me chamara, querendo estar Diz que ele vai outro, mas que eu sou aquele, mas que ele gosta, ele não demorou Diz que ele vai outro, mas que eu sou aquele, mas que ele gosta, ele não demorou Esquadre O preço Perante ao povo eu não me acho, por fim sei o que faço Favela vindo um quadro, sim, eu sou o Picasso Favela vindo um quadro, sim, eu sou o Picasso Hoje eu acordei para sorrir, mostrar os dedos Hoje tem festa, ela vai dar, eu vou fazer perfeito Eu vou fazer, ou seja, mais Eu acordei Hoje eu acordei feliz Se não ficou do lado, não parou de olhar pra mim Eu sinto lhe dizer, mas sou o cara que era fim O sexo é bom, amor, melhora os dois, então perfeito Eu vou fazer, ou seja, mais Hoje eu acordei Hoje eu acordei feliz Queixa de praia, levanta a mão, faz barulho e fortalece a quadra Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz Quem não ficou do lado, já sentiu um pouco daquele efeito Eu vou fazer o que você já vai Não quero acordar, não Não quero acordar, não Hoje eu acordei feliz 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 Vou te levar daqui Vou te levar Vou te levar Te levar daqui Um salve a todos os malucos Aê, todos os vagabundos da área Aê, moleca Um alô pra todas as menininhas Hoje eu acordei feliz O tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz Ali É como pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Na bateria Releto o pelado No baixo Meu filho bastardo Champion Na guitarra Marcos Não Você que está ali Está deu pra escola Na campainha Chorou Direito Cor dawra lli É Quam Todavia Trou Trou misunderstood uta Era pirou Da cath Dele когда Es Mas Des National Un Ass Oh Música Música Vou te levar daqui Vou te levar Vou te levar daqui Música Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Música 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 Obrigado! Saúde e sabedoria! Valeu, valeu, valeu!